Pudim de leite sem ovo e sem forno. Veja só como fazer essa receita que dá para você tirar uma renda extra vendendo nesses potinhos. Gente, esse pudim é uma delícia. Venha comigo e veja o passo a passo de como fazer. Vamos lá pessoal para a nossa receita que eu tenho uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, 40 gramas de leite em pó, 250 gramas de leite, uma gelatina e as embalagens para colocar o nosso creme de pudim. E ali eu tenho também, aqui eu tenho uma calda, tá? Essa calda eu vou colocar no nosso creme para deixar um pouquinho corado, tá? E aqui eu tenho óleo, tá? Então eu vou pincelar esse copinho para poder ficar mais fácil eu tirar o pudim dessa embalagem, ok? E se você tiver aí um óleo de coco, é bem melhor também, tá? Mas não fica com sabor nenhum, tá? Se você fizer assim com óleo mesmo de cozinha. Então agora neste momento eu vou começar a preparar aqui a nossa gelatina. Vou colocar aqui 5 colheres de água para hidratar primeiro a gelatina. E depois eu colocar no micro-ondas por 30 segundos, né? Para poder adicionar no nosso creme de pudim. Aqui eu tenho os potinhos já e nesse momento eu vou colocar aqui a calda. A calda é muito simples de fazer, né? É só queimar o açúcar, né? E daí colocar água e dar o ponto, ok? Então aqui já coloquei, né? A nossa calda e agora vou... Bom, neste momento eu vou colocar aqui no liquidificador todos os ingredientes, menos a gelatina. A gelatina vai ficar por último, tá? Assim que eu hidratar, aí vou e adiciono e dou a batida final. Bom, agora neste momento eu bato por pelo menos um minutinho. Já hidratei aqui a gelatina e agora vou adicionando com o liquidificador ligado. Deixo batendo mais um minutinho e pronto. E agora eu vou colocar aqui nas nossas embalagens. Pronto, pessoal. Agora eu vou levar na geladeira, tá? Vou levar pra geladeira e deixar por pelo menos de 4 a 5 horas. Veja só isso. E o pudim já ficou pronto. Os potinhos já estão aqui. Como vocês podem ver, está uma gracinha, né? Então, esse aqui dá pra você vender, ter aí uma renda extra, né? Vendendo esse pudim sem forno, né? E é muito gostoso, gente. É muito saboroso. Dá pra você vender muito bem, ok? Aqui eu estou mostrando pra vocês. Eu embalei aqui com plástico filme, tá? Pessoal, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho aqui um pudim, né? E agora eu vou tirar aqui do potinho. Olha isso. Pegar uma colher e dar uma descoladinha aqui do lado. Tenho aqui um pequeno. E vou dar uma descoladinha do lado, tá? Pra ele soltar. Aqui, pessoal, eu tenho aqui um pudim de copinho de café. Desse copinho aqui. E olha só isso, gente. Olha isso. Hum! Hum! Meu Deus do céu! Uma delícia! Perfeito isso. Esse é daquela embalagem maior, né? Olha isso aqui, gente. Gente, tá tão cremoso, tão gostoso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também comente abaixo do vídeo. E tenha ótimas vendas, né? Então, com essa receitinha dá pra você tirar uma boa renda extra, né? Apesar aí dos ingredientes não estarem baratos, né? Que são os laticínios. Mas você pode encontrar aí, né? Algum leite condensado, creme de leite mais em conta, ok? E é muito gostoso, tá? Preze pela qualidade do seu produto pra que você tenha ótimas vendas e bons clientes, ok? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.